Olá amigos, aqui é Cleron Andarilho, trazendo notícias que você não vai ver no site do Ovo Frito, nem no site dos irmãos Mario. E saiu o trailer do Sonic 3 e a internet está empolvorosa. Os fãs estão comemorando essa vitória, porque foi uma vitória dos fãs, tá? Apesar, obviamente, muita gente reclamar, mas foi um filme que foi feito para os fãs. Foi coordenado pelos fãs e foi julgado pelos fãs. Lembre-se, essa é como seria o Sonic no começo. Só que os fãs bateram tanto, bateram tanto, muitos dislikes no YouTube e no Twitter e eles voltaram atrás. Aí você para e pensa, obviamente vai ter aquele pessoal, ah, Cleron, isso foi só clickbait, etc. Não foi, sabe por que não foi? Porque o estúdio de animação que fez isso aqui, né, ou fez o Vivex isso aqui, faliu, porque teve que voltar atrás e refazer toda a animação. Não só isso, eles tiveram que refazer o filme. Porque pelo que eu soube, dos rumores da época, o roteiro do filme que saiu é muito diferente do filme que ia ter esse carinha aqui, ó. Essa coisa feia aqui, eles mudaram, mudaram para um filme mais para crianças, mais classificação livre e fez sucesso. O que que aconteceu? Os fãs gostaram da boa vontade do estúdio e foram lá. E o exemplo se deu na box office. De um orçamento de 85 milhões, eles fizeram 319 milhões de dólares. Ou seja, não só se pagou, mas teve lucro. Ok? E aí, ganharam tanta boa... Ganharam boa vontade dos fãs que fizeram o 2. E o 2 fez mais. De um orçamento de 90 milhões, eles fizeram 401 milhões de dólares. Muito mais. Sem contar que... Confirmado pela SEGA, que Sonic the Hedgehog, as vendas, se aumentaram para 220 milhões de unidades no último ano. Qual foi o seu último ano? Isso foi aplicado em 2020. Mesma época que saiu o filme. Fazendo a venda de games antigos do Sonic e games. E merchandising do Sonic, aumentar as vendas. Então, quando o filme faz sucesso, você não ganha só dinheiro com o filme, com o box office, com o cinema. Mas também com a merchandising que vem com ele. E a SEGA tá ganhando, tá todo mundo ganhando. Entendeu? Por quê? Porque ouviram os fãs. Você tem que entender que... Para de superestimar esses caras. Na maioria das vezes, o pessoal de Hollywood é um completo idiota. Eles não sabem o que estão fazendo. Exemplo disso de vídeos que eu já coloquei do pessoal da Marvel, dizendo que nunca leu os comics, nunca viu os quadrinhos, nunca jogou games, nem nada. Estavam escrevendo séries da Marvel. Se você acha que isso que a Hollywood às vezes ouve, cara, só vê aí. Branca de neve. Um monte de dislikes. Mesma coisa com todos os live actions da Disney. E a Disney ouviu os fãs? Não, ela continuou. E perdeu o dinheiro. E aqui tem a reação dos fãs. E você vê que realmente foi feito para os fãs esse negócio. Quer ver? Olha esse cara aqui. Desculpa. Essa mulher. Ela filmou isso em Londres, ano ano passado. Meu coração está pounding. Tem sido um nível de segurança. Não, não. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Fãs ele. 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 A maioria dos fãs do Shadow reconheceram essa cena. Porque é Maria. Mesma coisa esse cara aqui. Que é um fã do Shadow. For real? For real? Shadow found only pain... And loss. Alright, we got a rogue alien on the loose. How do we find him? Oh, he looks so good! About to turn you to Piccolo! About to turn you to Piccolo! About to turn you to Piccolo! That's what's up! It's my turn! He's a fan of Shadow, but you'll see something here. I know this nigga just chokeslammed him. I'm dead. He's too powerful. He's too powerful. Who ever shot that scene? Who ever shot that scene? Get that man a race! Get that man a race! This is very cool. I can't believe I'm saying this, but we need you-know-who. This is a bad idea. When has that ever stopped me? Ooh, this is... When we're done, there won't be anything right. For those who don't know, Shadow has a motorcycle. It's one of the specific parts of the game. And he's a fan of Shadow, but look at what he says. I feel validated. I feel vindicated. I feel seen. This is my truth. I feel seen. As a Shadow the Hedgehog game-truther, I feel seen. This movie had one mission. Make Shadow the Hedgehog the coolest thing ever. And they accomplished that mission. Porque o pessoal que jogou o Sonic Adventure 2, onde o Shadow aparece, tá fazendo tudo parecido com o Shadow. O estilo, a história. A história do Shadow é triste. Por isso que a pessoa reage quando vê aquela garota no vidro. Mas é coisa. Aí você pensa. Ah, galera, isso é reação típica do pessoal da internet. Não. Sabe por quê? Porque o jogo saiu em 2001, meu amigo. 2001. 90% do pessoal da internet hoje, a maioria não sabe a história do jogo. Pouca gente conhece a história do Sonic Adventure 1 e 2. Ou seja, somente um fã saberia a história do Shadow. Somente um fã saberia sobre o game. E a backstory do game. É um jogo de 23 anos atrás. E as pessoas ainda lembram. Os fãs ainda lembram. E é os fãs que fizeram sucesso. E é os fãs que levaram sucesso pra franquia Sonic. De volta. Aí você vê esse polvo aí. É claro que vai ter o pessoal que vai reclamar. Que é, em geral, youtuber vendido aí. Lacrador. Tipo, os criadores de conteúdo de anime que diz que Goku é o príncipe dos Saiyajins. Os streamers que falam que já jogou todos os Resident Evil e zerou todos os Resident Evil jogando com o Asker. Ou os piólogos da vida aí, que reclamam que é pra criança. Usando a mesma piada de 10 anos atrás. Mas continua aí porque tem patrocinador ricaço. Entendeu? Mas que a piada já não tem mais graça. Mas tem um monte de gente que concorda. Então, é isso, Fih. O que que eles fizeram? O que que o estúdio fez? Corrigiu. Ouviu os fãs. E aqui o resultado. Milhões de dólares. E recorde de vendas. Simples assim. E os fãs respondem. Os fãs que conhecem a história estão notando. Pô, é o Shadow. Pô, é a Maria. Pô, é a moto. Porque as pessoas, os fãs mesmo que jogaram um jogo de 23 anos, sabem. A maioria dos youtubers aí não sabem. Só estão reagindo a um filminho. E os fãs sabem. E os fãs reconhecem quando você adapta as coisas certas. E é isso que você tem que fazer, Hollywood. Adapta a coisa certa. Você não precisa ser, obviamente, totalmente igual. Mas adapta corretamente. Mantém o core. E você tem resultado. E por isso que eu digo. O sucesso do Sonic é uma vitória dos fãs. E uma vitória dos fãs é lucro no bolso dos estúdios. Por hoje é só. E a gente se vê outro dia. E a gente se vê outro dia. E a gente se vê outro dia.